O Mateuzinho é um prematuro, de 6 meses, nasceu com 970 gramas. E eu descobri a microcefalia dele aos 4 meses de vida. Ele tem a deficiência auditiva. O João Paulo foi na barriga aos 4 meses de vida. Eu diagnostiquei que tinha microcefalia porque os médios diziam que ele era muito pequeno. Então a mesma história do Mateus. Nasceu também prematuro, de 7 meses, 1,5 kg. E foi também diagnosticada a surdez e uma deficiência em um dos olhos dele. As pessoas já ligam logo a uma doença. Eles falam assim, ah, meu filho nascer doente? Jamais, não quero, está arrependido. É isso que a gente vê, não quero um filho doente. Então, não é uma doença. Não é uma doença. É uma criança normal como qualquer outra criança, que ela vai ter as limitações dela. Ela vai ter o tempo dela, né?